Mas passei no Oman Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos magos Sucesso com a mulherada É que eu cansei da nova moda que os cara tá lançando Sem passe dos maloca, faz o passe do Oman Olha como tá o meu braço balançando Olha como tá o ombrinho balançando Olha como tá o meu braço balançando A perna tá jogando e o corpo gelando Então vê o que acontece, então vê o que acontece Tô com vergonha, não quero vergonha 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 Eu cansei da nova moda que os cara tá lançando Sem passe dos maloca, faz o passe do Oman Olha como tá o meu braço balançando Olha como tá o meu braço balançando Olha como tá o meu braço balançando Então vê o que acontece, então vê o que acontece Tô com vergonha Não quero flash Tô com vergonha Não quero flash Tô com vergonha Não quero flash Olha que eu tô na onda, mas eu não tô bolado Aquele lança me deixou com o pé gelado Aquele lança me deixou com o pé gelado Aquele lança me deixou com o pé gelado É que nós balança latinha até acabar Aquele lança de maracujá 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 É que nós batemos Turun 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 Obrigado.